Olá, boa noite. O Grupo ND dá início nesse momento ao primeiro debate na televisão com os candidatos que disputam o segundo turno em Blumenau. Em virtude da quantidade de candidatos e os protocolos de proteção por conta da pandemia da Covid-19, a NDTV Record TV deu preferência à realização de um debate apenas agora, nesse momento. Promessa que cumprimos a partir desse momento para dar a oportunidade dos eleitores conhecerem ainda mais os candidatos que buscam o seu voto. Assim como colocamos também em prática todas as medidas de proteção, como o distanciamento social e o uso de álcool gel. Lembrando que teremos tradução em libras para surdos e deficientes auditivos, língua brasileira de sinais e audiodescrição. Conforme sorteio, ao meu lado direito está o candidato Mário Debrante, do Podemos. E o Debrante busca a reeleição. Ele está à frente do Executivo há dois anos e meio, após Napoleão Bernardes renunciar ao cargo para concorrer a vice-governador de Santa Catarina. Ao meu lado esquerdo está o candidato João Paulo Kleinobim, do Democratas. Kleinobim foi deputado estadual, federal e foi prefeito aqui de Blumenau por dois mandatos. Um deles, gente, um desses dois, vai administrar Blumenau pelos próximos quatro anos. Com 361 mil habitantes, Blumenau é a maior cidade do Vale do Itajaí e a terceira mais populosa de todo o estado. São 35 bairros na cidade e uma economia diversificada com força na indústria, comércio, prestação de serviço, turismo de eventos e tecnologia da informação. Bom, esse debate, esta noite, primeiro quero agradecer a você que está nos acompanhando, quero agradecer a sua audiência, quero pedir que fique com a gente até aí uma hora e 48 minutos, mais ou menos, próximo à Fazenda, próximo ao programa Fazenda. Então agora eu vou contar para vocês como é que vai ser esse debate. Ele será dividido em quatro blocos. Em dois desses blocos, cada candidato faz perguntas ao adversário. Temos livres. No terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas preparadas pela nossa produção. Por último, no último bloco, quarto bloco, teremos as considerações finais. Importante também dizer que o direito de resposta no tempo de um minuto será concedido somente em caso de ofensa. Pedido feito pelo candidato será analisado pela direção jurídica da emissora. Vamos então às regras desse primeiro bloco. Conforme acordado anteriormente, nesse bloco, cada candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar será definido por sorteio realizado ao vivo. Os temas são de livre escolha para quem fizer a pergunta. O limite de tempo é de um minuto para pergunta, dois minutos para resposta e um minuto para réplica. Vamos sortear então o candidato que vai fazer a primeira pergunta. Aqui, gente, nessa caixinha, transparente, tem dois nomes, claro, o nome dos dois candidatos. Nós vamos ver quem vai começar esse verdadeiro ping-pong, né, candidatos? Agora há pouco eu já explicava para eles aqui como é que vai funcionar o nosso debate. e esse será um ping-pong que vai começar com o João Paulo Clano Bim. Candidato, por favor, o senhor tem um minuto para fazer a sua pergunta, depois a resposta será em dois minutos, a réplica em um minuto. O seu um minuto de pergunta começa agora. Boa noite, Márcia. Boa noite a você que está nos acompanhando de casa. Boa noite, candidato Mário Wildebrand. Uma alegria poder estar aqui para poder debater, discutir a nossa cidade, agora com apenas dois candidatos, podendo fazer o confronto e as comparações necessárias. Mário, nos oito anos em que eu fui prefeito, nós conseguimos 18 novas creches e criamos mais de 5 mil vagas sem reduzir o serviço de absoluto, sem ter que reduzir o atendimento que era prestado. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, apenas uma creche foi entregue, a outra, as cinco que estão em obras, que começaram há mais de três anos, estão há mais de um ano com as obras paradas. Além disso, em 2018, a prefeitura não permite mais que novas matrículas sejam feitas em período integral na pré-escola de 4 e 5 anos. Meu questionamento é, você acha que essa decisão de impedir novas matrículas de 4 e 5 anos em período integral foi uma decisão acertada? Bom, primeiro eu quero saudar aqui a Márcia, saudar o candidato, também a cada um que nos acompanha. Obrigado pela oportunidade de podermos, nesse momento importante, debater e construir e falar sobre a cidade, os desafios de estar à frente e o desafio de ser gestor. E ao longo desses dois anos e meio que eu assumi a prefeitura de Blumenau, um dos grandes desafios que nós nos comprometemos a vencer é a questão das filas da educação infantil. E tive a oportunidade, nesse período, de reduzir a fila da educação infantil, quando eu assumi de 5 mil para 2.300 crianças nesse momento. E agora abrimos o chamamento, inclusive, de mais 3 mil crianças para que possam adentrar nas vagas de creche. E essa alteração que o candidato fala da legislação, ela aconteceu em 2015, através de uma alteração do governo federal que tornou obrigatória a presença de crianças de 4 e 5 anos nas nossas escolas e nós, nos nossos centros de educação infantil e também como ensino fundamental. E dentro desse processo, nós temos hoje, ainda na educação de Blumenau, cerca de 8.200 crianças em período integral de 0 a 3 anos e 7.000 de 4 a 5 anos no período de meio expediente. E nós estamos trabalhando para que a gente possa ampliar isso. E o nosso desafio aqui é que a gente garanta, efetivamente, as vagas para as nossas crianças de creche. Então, para isso, nós estaremos trabalhando para encerrar a construção das cinco novas creches que nós temos em obras, que, inclusive, quando eu fui prefeito e o candidato era deputado federal, fomos à Brasília para discutir o repasse desses recursos, porque houve várias vezes troca de secretário nacional, troca de ministro e que acabou atrasando. E conseguimos agora, no mês de agosto, a autorização do governo federal para que a gente pudesse concluir essas cinco novas creches com recursos próprios e, ao mesmo tempo, então, não precisar devolver o dinheiro e poder entregar essas obras no ano que vem para a nossa cidade. E o ponto importante, estamos comprando 2 mil vagas também na iniciativa privada, beneficiando as nossas crianças e adolescentes. Um minuto de réplica, candidato. Eu quero deixar claro para você que está nos acompanhando que nós voltaremos, nós vamos reverter essa decisão equivocada que a Prefeitura tomou e vamos retornar com as vagas em tempo integral para as crianças de 4 e 5 anos na cidade. Não se pode permitir que mães deixem de trabalhar, que famílias percam a oportunidade de poder gerar renda, de poder ver os seus filhos bem cuidados, porque não há mais vagas em período integral para crianças de 4 e 5 anos. Quer dizer, o comparativo aqui fica muito fácil. Foram 18 creches construídas contra apenas uma que foi concluída agora e as cinco que estão desde 2017 em andamento. Eu tive, sim, como deputado federal, várias vezes em Brasília, tentando contribuir, cumprir o meu papel, ajudando a cidade, ajudando a Prefeitura, mas, infelizmente, a Prefeitura não conseguiu dar conta de terminar essas obras. Tudo em Brumenau é muito lento, as obras se arrastam demais, demoram muito tempo e, por isso, que Brumenau correu, inclusive, de perder parte desse recurso. O candidato de Obré, agora o senhor tem um minuto para perguntar. Nesse pingue-pongue, a sua vez. Então, é importante destacar que tratamento de esgoto é fundamental. E se fala efetivamente que cada real investido em tratamento de esgoto, nós economizamos R$ 4 na saúde. Quando o candidato, em 2010, era prefeito, nós tínhamos cerca de 4% de esgoto tratado na cidade de Brumenau e hoje nós temos 50% de esgoto tratado na cidade. Temos trabalhado e cobrado a eficiência das obras, inclusive, da BRK, a antiga Odebrecht, para que ela faça obras de qualidade, em especial, na restauração das vias públicas, que é o nosso maior desafio na cidade de Brumenau, para que ela cumpra essa qualidade, na restauração das vias de paralepipto e nas vias de asfalto. Inclusive, temos notificado a empresa recentemente nesse processo. Qual é a sua visão, candidato? Como o senhor imagina manter esse contrato e ampliar o tratamento de esgoto na cidade para os próximos anos? Os 4% de esgoto coletado tratado que o candidato Mário se refere, havia em 2005, quando eu assumi a prefeitura. Infelizmente, a cidade ficou mais de uma década sem investir no tratamento de esgoto e tinha índices que não eram compatíveis com o desenvolvimento da nossa cidade. O Samai voltou a investir naquele momento no tratamento de esgoto. Fomos buscar recursos do governo federal para isso e, da mesma forma, cobrando, depois de 2010, com a concessão, cobrando para que o contrato seja muito bem executado, para que os serviços, de fato, aconteçam e que você tenha a melhoria na questão do esgoto. O fundamental, justamente, é fazer a cobrança do esgoto, é rediscutir o próprio modelo do contrato, inclusive a forma da cobrança, tanto com relação à conta de água, quanto com relação à questão da conta de esgoto, quanto, inclusive, a questão com relação à cobrança da taxa de lixo, que é cobrada junto, na mesma fatura, e sofreu um aumento de 68%, quando o candidato Mário, inclusive, era vereador e votou a favor, há um aumento de 68% na taxa de lixo, que eu não permiti fazer quando era prefeito, porque entendia que oneraríamos demais a sociedade com esse aumento, mas, infelizmente, com o prefeito Napoleão, de quem o Mário foi vice, e com ele na Câmara de Vereadores, nós tivemos um aumento brutal da taxa de lixo na cidade e é preciso rever, não só o valor da taxa de lixo cobrada na cidade, mas, inclusive, o modelo da cobrança que ainda é feito em cima da cobrança da água. Esgoto é fundamental, esgoto é saúde. Onde nós temos hoje, graças a todos esses investimentos, os nossos índices, inclusive, de saúde, de verminoses, índices de algumas contaminações nas áreas atendidas, reduziu bastante, o que demonstra o acerto de se investir em esgoto. E, naturalmente, é preciso cobrar de quem empresta o serviço, que as obras sejam executadas, que o serviço seja correto e seja cobrado com preço adequado. Um minuto de réplica, candidato Mário, por favor. É importante destacar que eu estou cobrando, através da Agir, a revisão do contrato assinado pelo então prefeito João Paulo Klein. Contrato esse que trouxe a questão de que havia 20% de obras já executadas numa ação de troca PAC, que não foram executadas, que onerou efetivamente a população de Blumenau, em um aumento que hoje nós pagamos mais de 100% da tarifa de esgoto na cidade de Blumenau, mais de 100% da tarifa de esgoto, além da água na cidade de Blumenau. Fruto desse troca PAC que acabou não sendo realizado. Mas nós estamos cobrando da empresa, da Odebré, para que ela faça o trabalho de qualidade, restaure as vias e assinamos recentemente, no meu período, nesses dois anos e meio, nove notificações para que ela cumpra a qualidade do serviço. E nós estamos solicitando a revisão junto à agência reguladora, corrigindo, inclusive, distorções que nós entendemos que precisam ser reparadas no contrato para que a nossa população não seja ainda mais onerada e nós possamos reduzir, inclusive, essa taxa. Tá aí, todo mundo no tempo certinho. Você está acompanhando o primeiro debate em televisão com os candidatos que disputam a Prefeitura de Blumenau. Eles estão aqui no verdadeiro ping-pong. Agora é a vez do candidato João Paulo Clano Bim fazer uma pergunta. Um minuto, candidato, a partir de agora, para a sua pergunta. Só antes da pergunta, mas quero fazer um esclarecimento. Em 2012, quando eu saí da Prefeitura, a tarifa de esgoto era mais barata... O candidato está contando o seu tempo. Sim, eu vou descontar da minha pergunta. Ok. A tarifa de esgoto era mais barata que a tarifa de água. Eu não posso ser responsabilizado pelo que aconteceu depois. Com relação, Mara, à questão da mobilidade urbana, especialmente a questão do transporte coletivo. Mesmo antes, agora do período da pandemia, nós tivemos a redução de linhas, redução do ponto de vista do serviço, para poder fazer com que enquadrar o preço. Nós temos um modelo que não funciona mais. O modelo do transporte coletivo da cidade não funciona. Tem perdido qualidade, tem perdido usuários ao longo dos últimos anos. Houve retrocessos importantes, como, por exemplo, o fim das estações de pré-embarque na região central, que foi um avanço importante naquele momento, que em 2017 acabaram sendo desativadas. E justamente questiono o candidato Mário, qual é a sua proposta para melhorar o transporte coletivo da cidade? Candidato, um minuto. Dois, né? Dois minutos, perdão. Ó, está ligado. A partir de agora, dois minutos, por favor. Então, com relação ao transporte coletivo, nós, antes da pandemia, havia um crescimento de passageiros na cidade de Blumenau. Estávamos crescendo de 1% a 2% na média nesse período. Infelizmente, veio a pandemia e mudou a lógica do transporte coletivo, não só em Blumenau, como no país inteiro. Em especial, vale a pena destacar o que está acontecendo aqui próximo da nossa cidade. Balneário Camboriú e Itajaí, inclusive, estão com contratos emergenciais frente à dificuldade que as empresas de transporte coletivo têm de rodar nesse momento. Vou citar aqui a realidade de Blumenau. Nós saímos de 100 mil passageiros dia para menos de cerca de 37 mil passageiros dia na média, o que tem afetado em muito o dia a dia em relação a isso. Claro, nós temos um transporte coletivo que evoluiu em matéria de qualidade. Temos uma das frotas mais jovens do Brasil, com uma idade média de 2,5 anos na questão dos ônibus. Ainda temos Wi-Fi, temos, inclusive, através do celular, você pode localizar onde está o ônibus, o que facilita a sua vida e você não precisa ficar nem em estação de pré-embarque e nem em ponto de ônibus durante muito tempo, porque você tem, através disso, a informação. E outro ponto importante, 100% da nossa frota é acessível. O que facilita muito a vida das pessoas com deficiência e elas podem participar da vida em sociedade, do dia a dia na sociedade. E nós estamos trabalhando muito na fiscalização também do transporte coletivo. Infelizmente, fomos responsabilizados, através das falhas e dos decretos do Estado que pararam o transporte coletivo durante quatro meses aqui na cidade de Blumenau, nós fomos responsabilizados, inclusive, a investir recursos do município para manter o transporte coletivo andando. Já investimos 5 milhões de reais e esse recurso está sendo utilizado, pelo menos para manter o emprego e para manter a frota de transporte coletivo aqui em Blumenau, para não acontecer o que aconteceu em Itajaí e aconteceu em Balneário Camboriú e em outras cidades do Brasil, onde o transporte coletivo está sendo dizimado. João Paulo Clano, bem um minuto de réplica. O transporte coletivo de Blumenau exige revisão completa do modelo, exige conforto, por isso que eu quero assumir o compromisso aqui com você. Nós vamos instalar os ar-condicionados dentro dos ônibus, especialmente nas linhas troncais de bom movimento, retomarmos as estações de pré-embarque que foram desativadas. Eu não sei o que o prefeito Mário chama de transporte coletivo de qualidade, não é o que nós temos hoje aqui na cidade, com ônibus superlotados, com falta de conforto, sem a integração temporal que havia antes, sem as estações de pré-embarque, com redução, na verdade, do número de linhas. O transporte precisa de tecnologia, sim, precisa que a passagem possa ser cobrada diretamente pelo celular, precisa de uma série de... precisa de rever completamente o modelo. E quanto ao Wi-Fi, quem sabe a gente consiga encontrar alguém que votou pelo Wi-Fi contra o ar-condicionado naquele plebiscito de 2007. Eu ainda não achei ninguém, quem sabe juntos a gente consegue procurar alguém que tenha escolhido o Wi-Fi e não o ar-condicionado lá em 2017. Candidato Mário, sua vez de fazer a pergunta. Nós estamos investindo, talvez só um complemento, no transporte coletivo com 218 pontos de ônibus novos, com estrutura qualificada, e também com dois terminais novos, um já funcionando na região norte da cidade e que, inclusive, prevê a integração dos modais do transporte coletivo, até para esclarecimento da comunidade. Um dos nossos maiores desafios, enquanto gestores, é podermos otimizar os recursos e investir em saúde, educação, assistência social e, entre outras ações, que são prioridade do governo. E nós, ao longo da minha gestão, desenvolvemos um plano de concessões e PPPs, na qual nós temos 18 ações já em andamento, no turismo, no saneamento e infraestrutura. O que o senhor pensa sobre isso e como otimizar a aplicação dos recursos públicos diante de um cenário onde, cada vez mais, nós temos dificuldade de arrecadação, onde, cada vez mais, nós somos, muitas vezes, incentivados ou cobrados judicialmente para fazer ações que não são do município, são do Estado e do governo federal? Então, naturalmente, o cenário do ano que vem é um cenário desafiador para a Prefeitura de Brumenau. Nós teremos a redução da economia, vai trazer, certamente, redução de receita e a Prefeitura, como qualquer um de nós, como qualquer empresa, precisa cortar custos para fazer isso. Por isso que um dos nossos compromissos é reduzir o número de secretarias, que hoje está em 25, para metade disso, para justamente fazer aquilo que cada pessoa faz em casa, cada empresa fez durante esse processo da pandemia. A Prefeitura, em alguns momentos, aumentou o seu gasto em função da pandemia, como, por exemplo, com o gasto com publicidade, que aumentou durante esse processo, quando devia ter diminuído. Não sei que medidas a Prefeitura tomou efetivamente ao longo desse processo para fazer a sua parte com relação à redução de custos, do ponto de vista de redução de estrutura, mas o nosso compromisso, o meu e do Ronaldo Baumgarten, é justamente reduzir a estrutura da Prefeitura, sim, poder trabalhar com uma estrutura muito mais enxuta, que concentre recurso naquilo onde realmente é necessário, em educação, em saúde, em melhorias de vias urbanas, para que possamos construir a cidade melhor que tantos nós queremos. A parceria com a iniciativa privada é fundamental e ela é importante, e certamente a iniciativa tem muito a contribuir realmente com a cidade, e é preciso que o prefeito tenha capacidade de liderança para poder fazer isso acontecer. Foi justamente aquilo que a gente fez lá com o Parque Vila Germânica em 2005, quando, unindo, na verdade, o setor empresarial, o governo do Estado e a Prefeitura, entregamos o maior equipamento turístico hoje da cidade, que foi construído em seis meses, um mês para desmontar e cinco meses para fazer completamente novo, num projeto definitivo e de grande qualidade. É com a obra que começa e termina, com o prazo definido, que a gente vai certamente construir essa cidade que a gente melhor e reduzir naturalmente a estrutura da Prefeitura. Candidato Mário, um minuto de réplica. Nós precisamos ter coragem para tomar decisões. Eu tive coragem de extinguir 100 cargos comissionados, somando com o da URB, sem prometer nada para você, sem prometer nada para ninguém. Tive coragem de extinguir a Companhia Urbanizadora de Blumenau, onde tinha prejuízos e desvio de recursos públicos. E, desse mesmo modo, eu tenho coragem para fazer o pacote de concessões ousado para a cidade de Blumenau. Nós já temos duas concessões feitas, o Frozen e nós temos também o Museu da Cerveja, trazendo a iniciativa privada para participar da gestão da cidade. E temos dois editais em lançamento, a Praça Vitor Konder e também a Praça Doutor Blumenau, a Praça Estação Blumenau e a Praça Doutor Blumenau, que vai ainda participar mais, vai haver a participação maior da iniciativa privada. E temos também uma PMI que está sendo preparada para ser lançada, que vai implementar na cidade de Blumenau um sonho antigo da nossa cidade. Desde que eu estou em Blumenau há 30 anos, eu ouço falar de teleférico. E, através de uma PMI, vamos ter um teleférico interligando o Frozen, a Prainha na cidade de Blumenau. E investimentos da iniciativa privada para você. Tempo. Vamos lá, João Paulo Canubim, sua pergunta. Eu quero, novamente, voltar à questão do Parque Vila Germânica, que eu falava na resposta anterior, para fazer um comparativo. Aquele projeto foi um projeto construído junto com a comunidade, que hoje é a maior equipamento do início que a Astari tem. E ao invés de fazer simplesmente um puxadinho, de fazer mais um remendo lá na Proeb, ao longo de vários que tinham sido realizados, nós não, vamos botar tudo no chão e fazer tudo realmente novo. Esse é o meu jeito de fazer as coisas. Não é fazer puxadinho, não é fazer obra pela metade, mas buscar realmente soluções definitivas. E é com preocupação que eu vejo, por exemplo, a obra da chamada Ligação Velha Garcia, que, na verdade, é uma picada, um puxadinho que está sendo aberto, contrário ao parecer da diretoria de geologia, porque, justamente, falta a discussão com relação qual é o verdadeiro, qual é o princípio de mobilidade que a Astari tem. A minha pergunta é, o prefeito vai continuar fazendo aquela obra, mesmo com o parecer contrário do Departamento de Geologia? Sua resposta? Dois minutos. Então, nós temos feito várias ações, no turismo, na educação, na assistência social e na saúde. Porque, para nós, para mim, a sua vida é prioridade. Para mim, melhorar a qualidade da vida da população de Blumenau é prioridade em todas as nossas ações. E elas passam não só pela mobilidade, mas elas também passam pela geração de emprego e renda. E, por isso, nós temos vários projetos e ações planejadas no turismo na cidade de Blumenau. E não são puxadinhos. São obras importantes, como a concessão do Frozen, como a concessão do Museu da Cerveja, como a questão da revitalização da Prainha, sem utilização de recursos públicos, como a questão da Kurt Ehring, sem utilização de recursos municipais, e sim com recursos federais, a Prainha, e também a Kurt Ehring com recursos federais. Fomos para Brasília e conseguimos esses recursos. Em relação à Ligação Velha Garcia, é uma obra importante e requerida pela população de Blumenau e, no dia 22, amanhã, faria 12 anos que ela está fechada. Ela tem toda a sua condição de ser reaberta, com responsabilidade. O parecer da geologia não foi o contrário. O parecer da geologia deixou muito claro que precisa haver responsabilidade, obras de contenção, para que a gente possa abrir essa via para a comunidade de Blumenau. E o mais importante, nós fizemos a primeira etapa, que é a reabertura da antiga via e nós estamos trabalhando agora na implementação das demais ações que são fundamentais. As contenções que estão em licitação e também as outras ações que a geologia estiver indicando para que a gente possa fazer. Todo o parecer de geologia, ele traz uma questão, um princípio básico. As obras podem e devem ser feitas desde que haja a questão da engenharia contemplada e apoiada. Isso nós vamos fazer. E o ponto importante, toda obra e a cidade de Blumenau precisa ter, em alguns momentos, um plano de contingência. Se for necessário, ali também teremos um plano de contingência para atender a necessidade dessa população. E o mais importante, já estamos projetando, inclusive, você que mora na Velha Garcia, para que você possa diminuir o seu tempo, que essa rua possa ser pavimentada. E você que vai, mora na Velha e vai para o Garcia, você vai diminuir o seu tempo de deslocamento em cerca de 30 minutos. Um minuto para a sua réplica. A questão da ligação Velha-Garcia, acho que é importante que sejam esclarecidos alguns aspectos. Aquela obra tem para ser contrário do Departamento de Geologia. Há uma fratura enorme, que foi justamente aconteceu na tragédia de 2008, que amanhã completa 12 anos. É uma irresponsabilidade o que está sendo realizado. Sem licenciamento ambiental, com parecer contrário do Departamento de Geologia, inclusive incentivando a ocupação daquela área. O assunto que o parecer, inclusive, deixa com muita careza é que a própria reabertura da via pode favorecer a ocupação. E a via é tão segura que o próprio parecer recomenda que, em caso de chuva, ela precisa ser fechada para uso dos moradores. O plano de contingência que o candidato Mário fala é justamente isso. Quando chove, não pode transitar. Eu acho que não é desse tipo de ação que a nossa sociedade, que a nossa cidade precisa. Nós precisamos de ações definitivas, ações que realmente resolvam o problema. E é isso que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Chega de puxadinho na cidade. Candidato Mário, sua vez de fazer a pergunta. Então, eu gostaria de falar com o candidato que nós temos trabalhado ao longo desses dois anos e meio uma série de ações importantes para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em especial, aqueles que estão nas áreas periféricas. Tenho trabalhado com inúmeras ações e inúmeras famílias dando oportunidade a elas. Nós nominamos ruas, nós estamos melhorando a questão, dando escritura para a população em obras de infraestrutura em várias áreas que há muito tempo pleiteavam e não conseguiam. Essas são exemplos de ações que nós estamos realizando há meses para melhorar, nesses dois anos e meio, a qualidade de vida da população de Blumenau. Nós estamos nos dispondo a fortalecer essas ações para levar qualidade de vida, serviço de saúde, educação, inclusive infraestrutura viária para várias áreas de zonas de especial e interesse social. Qual é a sua proposta para a regularização fundiária na cidade de Blumenau, candidato? Fazer aquilo que a Prefeitura não tem feito ao longo desses últimos anos. No quê? Primeiro, utilizar a REURB, que é uma lei federal de 2017, que facilita muito o processo de regularização fundiária e que, mesmo tendo essa lei desde 2017, a Prefeitura ainda tomou a iniciativa de procurar os cartórios da cidade e dar início a esses processos. Cidades como Indaial, como Lages, já entregaram centenas de títulos utilizando essa legislação e Blumenau ainda não conseguiu entregar nenhum título nesse período, principalmente porque não fez a sua parte e não tomou a iniciativa. Mesmo quando eu estava na Prefeitura, mesmo tendo já boa parte do serviço desenvolvido, que eu já tinha deixado pronto quando eu já estava na Prefeitura. O Prefeito Mário se refere a várias áreas, certamente foi naquele período em que nós mais investimos na urbanização dessas áreas. Vou citar aqui o Morro do Neidite, por exemplo, onde nós fizemos toda a pavimentação, a água e esgoto, regularização da ligação elétrica. O ônibus, que era um dos grandes anseios daquela comunidade, que também foi inaugurado por mim, inclusive, na Linha Opina. No Morro da Pedreira, a mesma coisa. E onde foi feita toda a parte de pavimentação, onde foram deslocadas as famílias que estavam nas áreas mais críticas, foi feita toda a regularização, urbanização naquela área. Depois de dezenas, depois de vários anos de espera, a comunidade ganhou toda a sua urbanização. É um exemplo hoje daquilo que a Prefeitura realmente pode fazer, contendo, inclusive, a ocupação dessas áreas a partir da infraestrutura. Infelizmente, poucas áreas ganharam esse tipo de investimento depois que eu deixei a Prefeitura. Nós fizemos também ações lá na Vila Yenzi, na Vila União, também com regularização de água e luz, no Morro da Figueira. todas essas áreas receberam atenção da Diretoria de Regularização Fundiária, que foi um serviço que eu criei lá em 2005 e que tanto fez pela nossa comunidade. Infelizmente, o uso da REURB, que poderia ter criado o próximo passo, infelizmente, ainda não aconteceu. A minha proposta é utilizarmos a REURB para entregarmos o título para todas as pessoas. Candidato, réplica, um minuto. Para isso, eu tenho usado a minha experiência de ex-secretário de assistência social. Temos trabalhado com afínco e com determinação para melhorar a condição de vida das pessoas nas áreas mais periféricas da cidade. Quem mora hoje no Morro da Dona Edite sabe que tem um endereço e recebe correspondência na sua casa. Quem mora na Vila União sabe que tem endereço e recebe correspondência na sua casa. Quem mora na Vila Vitória, Vila Yenze, Vila Bromberg e Vila... Vila Feliz, Vila Bromberg e... Vila Vitória sabe que vai ter endereço na sua casa e inclusive vai ter obras de pavimentação, drenagem para melhorar a condição de vida dessa população. Temos investido muito nessas áreas, temos resolvido problemas antigos e crônicos, inclusive já entregamos mais de 100 escrituras para a população de baixa renda, em especial do horto florestal que há mais de 25 anos esperavam por essa oportunidade. Como a região do Morro da Dona Edite, Vila União, também há mais de 20 anos, quase 30 anos, esperava a oportunidade de ter o endereço e de receber uma compra feita pelo correio. Tempo esgotado. candidato João Paulo Clanubim, é a sua vez de fazer a sua pergunta. Queria perguntar ao candidato Mário sobre a questão das áreas de lazer. Quando eu estive na prefeitura, além do Parque Ramiro, nós fizemos a revitalização de 17 parques e praças na cidade. A área de lazer é absolutamente fundamental. É na área de lazer que a gente se encontra, que a gente reconhece, se reconhece como comunidade, você conhece os seus vizinhos com quem você convive. Novamente, além de termos hoje várias áreas de lazer aqui da cidade, em situação de manutenção muito crítica, como é o caso da Praça da Gaita Zerg, que foi uma das praças que eu tive a oportunidade de fazer, juntamente com a Praça do Aranau e Vieira do Norte, que também está num estado lastimável, foi utilizada de canteiro de obras agora durante bastante tempo. E nenhum outro parque ou praça de grande porte foi feito, a não ser o interminável Parque das Itopavas, que ainda não terminou. E o grande questionamento que fica, com relação até à falta de planejamento daquela área, é aonde será o acesso do Parque das Itopavas? Qual é a linha de ônibus que passa lá? Como é que a população vai ter acesso àquela área? Candidato, dois minutos. Então, importante destacar que áreas de lazer são sem uma prioridade do meu governo. Temos melhorado e buscado melhorar a infraestrutura de várias áreas. Inclusive, a área de lazer no Anel Viário Norte é uma área que está sob responsabilidade, inclusive, da empresa que fez a obra da República Argentina e ao final da obra vai revitalizá-la e devolvê-la com condição e com qualidade para a população de Blumenau. Nós temos feito investimentos nas mais diversas áreas de lazer na cidade de Blumenau. Inclusive, mantido a qualidade do Parque Ramiro Hidig com recurso da Oktoberfest. O lucro da Oktoberfest, parte dele é investido na melhoria das áreas de lazer na cidade de Blumenau. E quando eu assumi o governo, um dos maiores desafios e talvez um dos esqueletos que eu também assumi naquele momento, no mês de abril de 2018, foi a questão da implementação e da melhoria da infraestrutura do Parque das Itopavas. E o Parque das Itopavas está agora, depois que a BR-470 passou lá e acabou atrasando efetivamente a abertura desse parque. Por uma questão clara de segurança à população, nós não poderíamos abrir o parque naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, colocando em risco as crianças, adolescentes e as famílias que fossem fazer o uso do parque. Para isso, nós suspendemos a sua abertura e fizemos agora toda uma revitalização. E o parque está pronto para ser aberto para a comunidade de Blumenau nos próximos dias. E um ponto importante, além da entrada no acesso via elevado da BR-470, ao lado desse acesso, teremos uma nova entrada que vai pela Rua Primeiro de Janeiro e vai, inclusive, ter a entrada na parte superior, onde nós teremos uma pista de skate, uma pista de bicicross e uma série de outras atividades na ampliação desse parque para a comunidade de Blumenau. O parque, sim, é uma das nossas prioridades. Estamos projetando um parque onde é atual presídio de Blumenau, na região da Água Verde. Conseguimos, através de uma ação junto ao Judiciário, fazer um TAC para que, quando esse presídio for desativado, seja entregue à comunidade. E também estamos projetando um grande parque na região do Garcia para que a gente possa atender com qualidade essa comunidade. Réplica, candidato, um minuto. Só para pontuar algumas questões. O candidato Mário não conseguiu dizer uma única praça, o nome de uma única praça, que ele tenha conseguido revitalizar, reformar ou criar ao longo desse período, não só agora como prefeito, mas também antes como vice-prefeito e como participando da administração. A questão, enquanto isso, nós temos 17 parques e praças novas que foram entregues no mesmo período. Então, por isso que é importante o debate para conseguir fazer esse tipo de comparação. E o Parque das Itopavas é um exemplo do que é o mau planejamento. Uma obra que foi mal concebida, colocada no lugar errado, que tem dificuldade de acesso, parque precisa ser acessível a pé ou de bicicleta. Volto de novo a convidar você que está nos acompanhando de casa justamente a refletir. Como que eu chego naquele parque andando ou de bicicleta? Esse é o questionamento que fica. Tire as suas próprias conclusões. Vamos lá, vamos para a última pergunta desse bloco. quem está na vez de perguntar. Candidato Mário, por favor, um minuto. É importante destacar que o Parque das Itopavas foi planejado inclusive na gestão do prefeito João Paulo. Foi ele que desapropriou da família Kuma a primeira área de 49 mil metros quadrados em 2009 e a segunda área de 89 mil metros quadrados em 2010, dando aí a condição de que o parque fosse implementado nesse local e as ações que ali estão acontecendo acontecessem com base nessa desapropriação. E também aqui, em relação a uma ação importante, nós ao longo desses últimos oito meses, estamos trabalhando fortemente na questão do coronavírus. Estamos testando muito, estamos rastreando, isolando, monitorando e implementamos um legado na questão da parceria com os hospitais e implementando as UTIs aqui na cidade de Blumenau. Nós temos o Alô Saúde, WhatsApp, chat, teleconsulta e pronto mobile no qual as pessoas inclusive são monitoradas para que permaneçam na sua casa. O senhor tem falado em fazer o que nós estamos fazendo no padrão europeu. Qual é o seu modelo baseado em que país europeu que o senhor se identifica para implementar em Blumenau quando assumir como prefeito para o combate ao coronavírus? Os modelos que deram certo no mundo do ponto de vista de combate à pandemia do coronavírus, Alemanha, especialmente a Coreia, Nova Zelândia, que são países enormes, especialmente a Alemanha, são países que testaram muito mais do que o Brasil, testaram muito mais do que o Blumenau. O Brasil é um dos países que menos testou no mundo com relação à questão da pandemia e não é apenas testar. Testar é uma parte da estratégia, mas além de testar é fundamental rastrear os contatos, chamar as pessoas que tiveram contato com essa pessoa para que eles possam fazer o teste e identificar a presença do vírus antes de apresentarem os sintomas e já poder fazer o isolamento e a partir daí nós podemos evitar assim o contágio da doença. Essa foi a estratégia que mais deu certo no mundo e é essa estratégia que eu quero poder aplicar aqui no Real, inclusive usando a própria questão da tecnologia, utilizando o telefone celular como a Coreia do Sul fez, por exemplo, com grande sucesso, onde você conseguia inclusive identificar onde as pessoas tiveram. Claro que isso tudo tem toda a tecnologia por trás, mas é com esse tipo de ação inovadora à frente do seu tempo que eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que Blumenau evite medidas drásticas como o fechamento que infelizmente aconteceu. A pandemia precisa ser combatida dessa maneira e é preciso também garantir a disponibilidade da vacina assim que ela for disponibilizada no Brasil a partir da Anvisa. Nós precisamos aprender com o que aconteceu, a gente precisa aprender com os bons exemplos do mundo, a gente precisa ter a ousadia necessária de se comparar, não com os municípios ao nosso redor, mas ter a ousadia de nos comparar com aquilo que existe melhor no mundo. É assim que nós precisamos fazer a cidade que a gente quer. Réplica, um minuto. É fácil falar, mas é difícil fazer. Mas eu tenho a ousadia sim de comparar com o resto do mundo. Eu tenho a ousadia de mostrar que nós somos a cidade que testou 77 mil pessoas. Só no dia de ontem foram mais de 1.200 pessoas testadas na cidade de Blumenau. Teste é algo que não falta na cidade de Blumenau para identificar quem tem coronavírus. Nós já temos hoje 17 mil pessoas recuperadas. Mas vamos olhar para a comparação dos números. A nossa taxa de letalidade em Blumenau é 0,83%. Em Santa Catarina, 1,08%. No Brasil, 2,8%. E no mundo, 2,38%. Então, os nossos números mostram que, de fato, nós temos resultado positivo em relação ao combate ao atendimento e a medicação dos nossos pacientes. Temos, inclusive, cloroquina e outros medicamentos à disposição da comunidade de acordo com a receita médica. Tratamento se faz com responsabilidade e decisões têm que ser ousadas. E nós temos ousadia sim desde o começo temos garantido testes para atender a população de Blumenau. Vamos lá. Com essa réplica do candidato Mário, a gente encerra esse primeiro bloco desse debate entre os candidatos à Prefeitura de Blumenau. Vamos rapidamente para o intervalo e voltamos já já. Tchau.